Eu nasci no sertão Eu nasci naquela cozinha feita de taipa E muito apertada no fogão de lenha Fazia o café, essa grande mulher e guerreira Que do meu pai é fiel companheira Meu pai é um grande trabalhador Que pra criar doze filhos na vida Ele batalhou Saia todos os dias para trabalhar E com dificuldades providenciava pra nós O pão de cada dia Hoje estão diferentes, agora são crentes Deus abençoou Estão aposentados, mas continuam morando no interior Hoje estão diferentes, agora são crentes Deus abençoou Estão aposentados, mas continuam morando no interior Eu nasci no sertão Com os meus pais e meus irmãos Todo dia de manhã acordávamos para trabalhar Mamãe louco de manhãzinha naquela cozinha feita de taipa E muito apertada no fogão de lenha Fazia o café, essa grande mulher e guerreira Que do meu pai é fiel companheira Meu pai é um grande trabalhador Que pra criar doze filhos na vida Ele batalhou Saia todos os dias para trabalhar E com dificuldades providenciava pra nós O pão de cada dia Hoje estão diferentes, agora são crentes Deus abençoou Estão aposentados, mas continuam morando no interior Hoje estão diferentes, agora são crentes Deus abençoou Estão aposentados, mas continuam morando no interior Estão aposentados, mas continuam morando no interior Estão aposentados, mas continuam morando no interior